Castelo interior de Santa Teresa d'Ávila Quartas moradas Meus queridos irmãos e irmãs, hoje iremos meditar a terceira parte do primeiro capítulo. Assim diz Santa Teresa Nestas moradas, poucas vezes entram as coisas peçonhentas E, se entram, não fazem dano Antes deixam lucro E tenham por muito melhor quando entram E dão guerra neste estado de oração Porque poderia o demônio enganar A volta dos gostos que Deus dá Se não houvesse tentações E fazer muito mais dano do que quando as há E não ganhar tanto a alma Pelo menos apartando todas as coisas que há onde fazer merecer E deixando-a no embevecimento habitual Porque, quando embevecimento é habitual em um ser Não o tenho por seguro Nem me parece possível estar assim sempre No mesmo ser o Espírito do Senhor neste desterro Santa Teresa de Jesus Rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ano ao 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 air